Bom dia, eu sou a Meire, professora aqui em Luiz Antônio, de Geografia. Então, por eu ser de Geografia, achei o tema maravilhoso, uma interação com os alunos, uma conscientização ambiental maravilhosa, atores perfeitos. Muito obrigada. Algum personagem que você mais gostou? Olha, eu gostei de todos, mas a Mãe Terra, dando todas as coordenadas, foi perfeito. Obrigada. Obrigada a vocês, gente.